Retorno das aulas, esse é o nosso tema de hoje. Essa semana, as aulas nas escolas voltaram presencialmente em vários estados. Os trabalhadores da educação denunciaram que o retorno se dá de maneira insegura para toda a comunidade escolar e, em Minas Gerais, os professores fazem greve sanitária. Os governos e as prefeituras mostram sua demagogia quando falam a favor do retorno, mas a realidade é que se lixaram para as famílias assistidas por uma bolsa-merenda de R$ 50 ao longo da pandemia, enquanto os preços sobem e falta até mesmo água e papel higiênico nas escolas. Em São Paulo, o governador de Ondória vai permitir o retorno 100% presencial, obrigando até mesmo professores do grupo de risco a trabalhar presencialmente. Em Goiás, o governo reacionário do Ronaldo Caiado, do DEM, quer responsabilizar as famílias se o aluno pegar Covid em sala de aula. Em Minas Gerais, o governo Romeu Zema é responsável por centenas de escolas que não têm refeitórios, banheiro ou pate externo. No Rio de Janeiro, em que as famílias passam fome nas comunidades, o governo implementa a reforma do ensino médio em plena pandemia, assim como faz o governo do PSB em Pernambuco. Mas a política de descarregar a crise sobre os trabalhadores e a população não é um perfil só dos governos da direita. No Rio Grande do Norte, o governo da Fátima Bezerra, do PT, impõe a falta às aulas sem que os trabalhadores tenham tomado a segunda dose da vacina e falta merenda para as crianças da educação infantil. O grande problema desse retorno é que mostra que as escolas não têm condições estruturais, as salas são superlotadas e a maioria da população segue sem estar vacinada. Isso tudo enquanto multinacionais têm lucros recordes, como a Vale e tantas outras. Os governos tentam jogar as famílias contra os professores, mas são os educadores os verdadeiros preocupados com o futuro das crianças e dos jovens. A urgente necessidade de que os alunos retornem para a escola só pode ser respondida pelos trabalhadores da educação junto com a comunidade escolar, através de comitês de higiene e saúde nas escolas, com o poder de definir se as escolas podem retornar ou não às aulas presenciais. Para saber mais, acesse o Esquerna Diário, a luta de classes na sua mão. A luta de classes na sua mão.